Fala, galerinha do Nerd Tatuado, tudo bem? Priscila Boyar aqui, da série Stupid Wife, eu faço a Valentina. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho, de estar dando uma entrevista, tá dentro daquelas surpresas diárias, né, que eu falei que eu acho muito legal do reconhecimento que a gente tá tendo, e principalmente porque é muito legal a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso processo de criação, da nossa trajetória, né, às vezes as pessoas estão descobrindo, assim, o meu trabalho de agora, mas, como vocês sabem, tem vários projetos aí ao longo do caminho por onde eu fui aprendendo e chegando até onde eu cheguei hoje. E aí, vamos lá, indicações, cara, é muito difícil, porque, apesar de não parecer, eu sou muito, 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 muito nerd mesmo, aqui, minha estante não nega, fora os livros que eu tenho no quarto. Eu sou viciada nos clássicos, assim, de Harry Potter, Senhor dos Anéis, Hobbit, Game of Thrones, enfim. Assisto tudo e leio, porque eu sou raiz, eu gosto de ler o livro e comparar o livro com os filmes. E aí, vamos lá. Eu acho que, pra começar, né, a série que eu indico é Game of Thrones, que eu acho que, recentemente, é o que eu mais amei, assim, já assisti duas vezes, do início ao fim. Li os livros, né, comparando ali as histórias. Eu acho que tem um arco dramático muito, muito, muito interessante. E os personagens são muito ricos, então, a nível de atuação também, pra mim, é muito legal observar. Também indicaria This Is Us, mas eu sei que a Reis vai indicar. De filme, eu acho que o meu filme favorito da vida... Difícil escolher um, mas um que eu gosto muito da linguagem é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. É um filme francês, muita gente já conhece. Ele é bem poético, bem lúdico, tem uma energia gostosa, assim, pra assistir. E quando eu viajei à França, eu fiquei indo em alguns pontos turísticos, assim, onde eles gravaram o filme, então, pra mim, tá bem gravado no coração, na igreja do Sacré-Cœur. E aí, de livro, difícil, né? Todos esses que eu falei, A Saga do Harry Potter, Game of Thrones... Eu amo o livro do Hobbit, mais do que O Senhor dos Anéis. Acho que é um livro... Você fica com vontade de ler mais, né? Ele é curtinho, você fica querendo continuar. Eu acho ele um pouco mais dinâmico do que O Senhor. Mas a minha dica, eu acho que seria o livro do Alquimista, do Paulo Coelho, que também é um livro super conhecido, mas nem todo mundo leu. Eu vejo muitas pessoas de fora, assim, muitos gringos lendo. Ele foi traduzido pra não... sei lá, acho que é o livro brasileiro mais traduzido pra todos os idiomas possíveis. E eu li ele adulto agora, no final do ano passado, recentemente. E ele é um livro pequeno, singelo, mas que cada capítulo faz você refletir, assim. Ele utiliza muitas metáforas pra falar sobre os desafios da vida e sobre a nossa lenda pessoal, né? Que é o nosso propósito, aquilo que a gente busca, a nossa missão aqui na Terra. Então, é um livro que eu li e, com certeza, vou reler muitas vezes ao longo da vida. Então, é isso. Obrigada de novo pelo convite. Foi uma honra. Um beijo e até a próxima.